Você sabe que carro é esse? Se falou Renault Sandero Stepway, errou! Agora, na linha 2020, ele desmamou e virou independente. É só Renault Stepway! Tudo bem, brincadeiras à parte, apesar da mudança de nome, o Renault Stepway 2020 continua sendo a versão aventureira do Sandero. E para a linha 2020, também tem várias novidades. A maior é um câmbio automático tipo CVT. Assim como o restante da linha, começou com um bom tapa no visual. Nada radical, pois a plataforma continua a mesma, mas o suficiente para diferenciá-lo do modelo anterior. Na frente, grade, faróis com luzes de condução diurno em LED e para-choque são novos. De lado, apenas novas rodas aro 16 polegadas em liga, tipo diamantadas. E na traseira, destaque para as novas lanternas em LED, que invadem a nova tampa do porta-malas e também o para-choque. Um detalhe que não chama atenção, mas é bem legal, é o botão que abre a tampa do porta-malas, que agora está no centro do logotipo Renault. Dá uma olhada! E claro, não faltou a caracterização aventureira, com imitação de chapas de proteção embaixo dos para-choques, moldura nas caixas e rodas, rack no teto e suspensão 45mm mais alta que a do Sandero normal com câmbio manual. São três as versões do Stepway. A Zen com câmbio manual, a Intense e a Iconic, como esta que estamos avaliando, ambas com câmbio CVT. O que mais me agradou nessa versão Iconic é o acabamento interno, apesar do plástico duro em vários lugares. Mas materiais de melhor qualidade, novos bancos mais largos, revestimento em couro de duas cores e teto escurecido, deram uma sensação de mais requinte. Tem também novo volante exclusivo e multimídia que agora espelha celular. E já que a central é nova, poderiam ter colocado a porta USB no console e não deixar aqui fazendo o fio ficar pendurado na frente da tela. E para piorar, quem vai atrás não tem porta USB, tomada de força e nem saída do bom ar-condicionado automático. Por falar nisso, o Stepway pode levar cinco adultos. Os da frente vão confortáveis, atrás, se forem três, vão um pouco apertadinhos. Pelo menos quem vai ao meio tem encosto e assento sem ressalto e o túnel no assoalho é baixo. O porta-malas tem bons 320 litros. E segurança melhorou muito! Para começar, as três versões, além dos cintos de três pontos e apoio de cabeça para todos, tem quatro airbags, Isofix de série e sensores de estacionamento atrás. E as com câmbio CVT completam com controles de tração, estabilidade e auxiliar de partida e rampa. A Iconic acrescenta ainda sensor crepuscular e de chuva. Na mecânica também vieram novidades. O motor é o mesmo 1.6 do modelo anterior. Sistema, nem sua parceira Nissan. Será que já não passou da hora de colocar algo mais moderno? Mas o maior problema é que, como o Stepway ganhou peso por causa de reforços na carroceria e com o novo câmbio CVT mais pesado e que ainda rouba mais potência que o manual, o motor agora deveria ter mais potência e torque para ter um desempenho melhor. Especialmente nas retomadas de velocidade e com o carro carregado, já que o torque máximo desse motor só chega a altas 4.000 rotações por minuto. O câmbio CVT tem seis marchas simuladas, o que ajuda nas retomadas de velocidade e diminui, mas não tira aquela sensação chata de embreagem patinando quando se acelera. Responde bem quando solicitado para reduzir apenas pressionando o acelerador. Porém, faz o motor subir a altos giros para entrar na faixa de torque máximo. E o barulho acaba incomodando. Ouve. Permite também trocas manuais sequenciais na alavanca de seleção e com um sistema interessante. Ao ser deslocada para a esquerda, ela já reduz automaticamente uma marcha, economizando tempo. De qualquer maneira, o desempenho é apenas regular. Pelo menos no consumo, se saiu bem. Chegou a bons 8,2 km por litro de etanol e 11,5 km por litro de gasolina em nosso circuito de testes. E a suspensão mostrou um bom equilíbrio entre conforto e estabilidade. Claro que, por ser mais alto, o Stepway inclina a carroceria um pouco mais do que o desejado em curvas fechadas. Porém, é previsível saindo de frente só no limite. Roda silencioso em pisos irregulares. Mas os poucos 145 mm de altura livre do solo para um carro aventureiro, 40 a menos que a versão com caixa manual por conta do maior volume do câmbio CVT, recomendam cautela em lombadas, buracos ou estradas de terra. Os freios, apesar de terem discos só na frente, se mostraram competentes. Enfim, com o câmbio automático e, apesar de ser um compacto, tem dimensões e espaço interno de carro maior. Além disso, mesmo nessa versão Iconic, a mais cara e bem equipada, continua tendo uma boa relação custo-benefício. Um caso a pensar para quem curte o hatch com estilo aventureiro. Ficha técnica, preços de todas as versões e lista de equipamentos de série, aqui na descrição. Agora, se liga nas notas que eu dei para o Stepway Iconic. Tchau! Tchau!